Salve, salve rapaziada, tranquilidade, olha o barco e chucaveira da desgraça aqui, ó Deu like desgraça, deu like, ô desgraça Porra, deu um caráter reals builds aqui, me matou Mano, eu só dou azar quando eu pego o busão, na moral bicho A primeira parte é essa aqui, ó, porque eu não uso bilhete único, tá ligado? Quem me acompanha no Twitter, viu que eu postei ontem lá, que eu quase saí na mão dentro do busão Quase, mano, por pouco, por um pouco a cara daquela desgraça A primeira coisa é que eu não uso bilhete único Então eu sou sempre o primeiro da fila e eu pago no dinheiro Só que o chupa-rola do motorista, que ele é motorista e cobrador, tá ligado? Aqui é assim Aí, ele para o busão, abre a porta, desce, vai mijar e deixa o pessoal entrar Aí eu que tô na frente, mano, tá ligado? Tenho que esperar ele voltar pra me pagar, ele pra me enrolar com a traca Aí todo mundo já sentou Eu era o primeiro da fila, vocês acham isso certo? Eu quero o primeiro da fila, vou em tempo que o cara saiu e não cobrou o dinheiro E todo mundo passou no bilhete aqui, ó Falei, tá bom, que hoje vai ser diferente Aí eu tô lá na fila, muita gente atrás, ele fez a mesma coisa Parou o busão e foi mijar Aí eu entrei, eu falei, ah, mano, não tem ninguém aqui, ó Me pendurei aqui igual um macaquinho e pulei Aí o cara que tava atrás falou, oi, mano, você não pode fazer isso Aí eu falei, ó, não vem apertar minha mente não, desgraça Não vem apertar minha mente não, porque aqui, ó O cara não tá aqui pra cobrar Aí ele volta daqui 10 minutos, todo mundo já sentou E eu sou o primeiro da fila, vou em pé Tomar no cu, rapaz Ele falou, não, mano, precisa ficar agressivo Eu falei, não preciso o quê? Tu já quer vir me intimidar aqui, porra Tá louco? Viu que eu sou o primeiro da fila? Aqui, o dinheiro aqui, ó Dinheiro aqui, ó, pra pagar, porra Aqui, o dinheiro, ó Na hora que ele chegar, eu mando ele vir aqui pegar Mas eu não vou em pé nessa porra, não Pulei mesmo, vou pular mesmo Ele falou, não, filé tá suave Aí eu sentei aqui, aí todo mundo ali já viu Que eu já causei uma briga, né Ninguém quis sentar do meu lado Se eu pudesse causar uma briga toda vez Pra ninguém sentar do meu lado, eu ia agradecer Porque pode ser mulher, o que for Quando ficar sozinho de porra Aí eu sentei, pá, todo mundo sentou Aí subiu um gordinho, eu falei, pronto Na minha mente, já vem, mano O gordinho vai sentar do meu lado Vai sentar do meu lado o gordinho Toda vez a mesma coisa Já tava esquematizado, eu falei, pronto Aí eu, com o poder da mente Não senta, não senta, não senta, gordinho Não senta, ele olhou pra mim Sentou com aquela colchona, eu falei, pronto Só que além do desgraçado ser gordinho Ele tava um fedor de cu da miséria Nossa, mano Aí juntou o fedor de cu dele com a suvaqueira E ele é daqueles que soa, tá ligado? Que fica parecendo uma panela Evaporando água aqui, ó Tudo suado, várias bolinhas aqui Ele me dá um negócio assim Que eu fico, ui Jesus do céu Isso aqui é tudo pingando água Um fedor de cu com o sebo e catinha Nossa, eu aqui espremido Com a cabeça pra fora da janela Assim, ó Em tempo de morrer pra respirar um ar Eu falei, ah, não tem como não Vou ter que sair daqui, porra Aí eu ficava Pra ver se ele se tocava, né Gordinho, eu não queria nem saber Falei, ai, ai Não chegou nem na metade do caminho Eu saí da cadeira E fiquei em pé, tá ligado? Só que nisso, mano Você tinha sentado na frente O busão tava lotado, porra Aí não dava pra passar, mano Tinha oito gordinhas Serião Era um grupo de mulher Eu acho que trabalha em telemarketing Se eu não me engano Ela estava falando Entrou oito gordinhas Como a van é pequena E não tinha mais espaço Ela ficou em pé E ficou os bundão dela assim, tá ligado? Não passava nenhum peido Se ela se peidasse, mano O peido entrar no cu dela De volta, porra Falei, como é que eu vou passar ali, mano? Minha tora? Não tem jeito Minha tora vai encostar em alguns Porque tem bunda dos dois lados E tá assim, ó Uma colada na outra Eu falei, vamos lá, mano Eu sempre odeio isso, mano Encostar ali, gente, no busão Eu odeio, mano Porque uma hora Desce o cara acha Que você tá fazendo de maldade Aí dá um pau da porra Você é louco, mano Aí, afim, mano Aí tinha Eu vi aquele corredor assim Só de cu largo Vários cuzão Falei, como é que eu vou passar Sem encostar a minha tora, porra? Eu prefiro encostar a minha bunda, tá ligado? Que não dá B.O. Mas não vai ter jeito Eu encosto a bunda em um aqui E a tora na outra aqui Falei, ah Vamos que vamos, né? Aí eu licenço a mulher Diz aqui Ela falou, não tem pode ir Aí eu segurei aqui Aí, pá A primeira Minha tora encostou no cu dela Não é que encostou, mano O bagulho Ficou assim, esmagado, tá ligado? Só quem sabe Do que eu tô falando Tá falando Aí eu passei Falei, caralho Tentando tirar o pé, mano Não tinha nem lugar pra pisar o pé Aí chegou na próxima bunda A mesma coisa, mano A tora Encostou Eu falei, vou tentar virar pra cá, né, mano Aí Não tinha nem lugar pra pisar, mano E a minha tora só passando Nas bundas assim Dava pra ela sentir, porra Dava pra ela sentir, tá ligado? Só que não era maldade E eu, caralho, mano E fica um constrangimento na cabeça do cara O cara fica, porra Aí, por isso que agora Eu só sento no fundão agora Eu fico perto da porta Quero que se foda Aí consegui passar Sarrei em toda Sem querer Sem querer Porque Não tinha como Só se eu Voasse ali por cima Mesmo assim Não ia ter como Tá ligado? Eu falei Isso é louco Fica um constrangimento Da porra, né Aí eu fiquei lá no fundão Ali perto da porta, né Esperando chegar no meu ponto Não tinha chegado Nem na metade do caminho Mas eu tive que sair lá Porque o gordinho Tá andando fedor da desgraça Aí eu tô aqui em pé Perto da porta Aí o motorista Abra a porta do fundo E entra um cara Ele deu carona com o cara, né O cara todo bombado Uma tatuagem feosa Da desgraça Só risco, sabe? Tipo, a tatuagem Ela não é completa Não tem tudo É só risco Tipo, o cara faz um Quer fazer um Só risco, porra Só faz os riscos Não pinta nem porra nenhuma Nem sombreia Nada, tá ligado? Aí, mano Veja bem Cara, todo bombadão A cabecinha Parece uma pica O cara Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui Pra parecer Não, o cara Parecia uma pica Que é grossa embaixo E E E Fina em cima, né Aí meu joelho Tava Aí o cara entrou, mano Aí ele bateu Já no meu Na minha canela, né, mano Sem querer, mas bateu Que minha canela é grande, mano Minha canela Parece a picona Do negão Da picona Dos arizap Agora, mano No arizap Só tem isso Foto do negão Da picona Os caras mandam a foto De um picaço Do carro Citroën Aí você abre a foto É o picaço E o picão O picão Da negona Do picão A picona Do negão Da picona Os caras mandam Uma foto na praia Aí tá a cabeça Do negão Da picona Enterrada aqui, ó Aí um quilômetro Lá na praia Lá na frente Sai a chapileta Da cabeça Da pica do negão Caralho, mano Ontem os caras mandam A foto de Jesus Carregando a cruz Aí na hora que eu abri A metade da cruz Era a picona Do negão, velho Jesus arrastando A picona do negão Aqui eu falei Caralho, mano Os caras tá sem Mano, qualquer fotinha Que você abre Nos arizap É a foto do negão Da picona É boa sexta-feira Não que você abre Boa picona pra vocês Uma picona do negão Vai tomar no cu Mandar uma foto De comida Um cheeseburger Aí o recheio Do cheeseburger E a picona do negão Enrolado assim Ah, vai se fuder Porra Tomar no cu Só negão da picona Aí beleza Aí ele bateu em mim Aqui eu já Ah, bom Fiquei de boa, né Aí do nada O cara me lança Uma caixinha de som De funkeiro Tá ligado E começa a tocar funk Dentro do busão Mano, o busão lotado Um calor da desgraça Todo mundo com conta Devendo Um nome sujo Com casa separada Filho em casa Comendo tudo Sem querer estudar Todo mundo com problema Dentro da cabeça Pensando como resolver Aluguel vencendo Sem comida em casa Geladeira que quebrou Carro que não tem gasolina Pra andar Tudo, mano Todo mundo pensando Nos B.O. da vida O busão igual a sardinha, mano Todo mundo enlatado O cara vai e me lança Essa porra de um bagulho De funk Tocando Isso aí é capoeira, cara Não era funk de agora, não Era de funk dos anos 2000 Sem maldade Aí tinha duas tiazinhas Sentadas assim Perto da porta Naquelas cadeiras grandonas Lendo um livro Aí na hora que ele tocou O funk Todo mundo Olhou pra ele assim Tipo Esse cara é um ET, meu irmão Todo mundo pensando Na mente, né Vai tomar no teu cu Filho da puta Seu doente Tu é psicopata E chupa a rola do caralho Na mente Todo mundo pensa isso Olha que moleque doente Se bombado Parecendo uma pica De jegue do caralho Oxe, oxe, oxe Deixa de ser psicopata Eu julgo Todo mundo Olhou pra ele Ficou com esse pensamento Na cabeça Que dá pra ler O pensamento da pessoa Porque é o mesmo pensamento Que você tem, tá ligado E aí a tiazinha Que tava lendo o livro aqui Olhou pra ele Falou, moço Respeita aqui a gente, pô Olha pra ele Todo mundo aqui Não pode isso Não pode Ele aqui Não pode o que, rapaz Não pode o caralho Falou mesmo assim Olha o que ele falou Não pode o caralho Eu falei, ô truto Respeita a senhora aí, mano Ele não pode mesmo, velho Ele não pode ser analfabeto Olha aqui a porra da placa Aqui, ó Lê aqui essa placa, ó Proibido aparelhos sonoros, meu filho Porra, meu irmão Além de você ter errado Tá desrespeitando a senhora Ainda entrou de graça aqui Que o motorista fez a bondade de É uma desgraça, mano Ó, eu tô em casa de boa O dia todo Não faz nenhum barulho de peido É, eu ligar a câmera Cachorro late Família aparece Satanás tenta me aperrear Olha, é uma desgraça É só ligar a câmera Dá o play ali Que vem o diabo Da puta que pariu, meu irmão É carro de gás King-ling-ling passando Carro da pamonha Dos furros É desgraça tudo É moto pipocando É só ligar a câmera Que aparece o Satanás De tudo que é canto Ah, desgraça Aí eu falei Porra, meu irmão Respeita aí a senhora Caralho, cê é louco Ele falou que respeita Porra nenhuma Eu falei Tira essa porra aí Que você tá errado E ninguém vai vir me ajudar Todo mundo reclamou Mas não vem me ajudar Falei Você tá errado, truto Todo mundo aqui Calou da desgraça Apertado Tu vem colocar a fone Porra Coloca esse som aí na caixa Usa um fone Um fone é cinco contos Ó meu fone aqui Ó meu fone é 200 contos Porque eu gosto de ouvir a música Só pra mim Não quero aperrear os outros Tá ligado Eu falei Que nada, meu irmão Que nada Eu quero ver quem vai fazer Eu desligar essa porra Falei, ó Seu pau no cu E aí eu já fui pra agressividade Falei, ó Seu pau no cu Se eu chupa a pica do cara E você Tu é nóia, meu irmão Dá pra saber pela tua cara Que tu é nóia E você é bandidinho Você é ladrãozinho de celular Eu tô vendo aqui na tua cara Que você é ladrãozinho de celular Tu vai desligar essa desgraça Agora aqui, Pivete Seu tamanduá Meu irmão Tudo bombadinho Isso aí é bomba Que tu compra lá no Braz Aquelas bombas de 50 conto, né Ah, e um braço maior que o outro Eu sou magro Mas o meu braço é todo por igual Tudo a mesma filura Agora tu com essa cabeça torta Vai ser um anão da desgraça Filha da puta Aí eu que já comi Me estressei E falei O que, meu irmão Quer sair na mão? Falei, ó Se não é sair na mão aqui, meu irmão Aqui dentro não tem nem como Sem mexer aqui Só dá pra sair palavras Mas se tu quiser A gente desce lá pra fora E sai na mão, seu filha da puta Se tu quiser Eu te quebro lá No próximo ponto Que desse aqui Não sai na mão agora Desgraça Eu te quebro tudo Tá achando que Só porque eu sou magro Aqui eu faço É três tipos de luta, meu filho Tá achando o quê? Aqui ajudou, meu irmão Porque é Karate E aqui fala Pum, pu Tá lá em 10 É box tailandês Fora capoeira Que é 11 anos de capoeira, meu filho Então eu vou te quebrar tudinho Aqui no meio Ele falou Demorou O próximo ponto A gente sai na mão Falei, demorou E motorista Pode abrir a porta No próximo ponto Que a gente Eu vou sair na mão Que esse é desgraçado aqui Aí o motorista Abriu a porta No próximo ponto Deu uma pesada nele Pum, ele caiu Falei, motorista Fecha a porta Fecha, fecha, fecha O cara caiu lá O motorista fechou a porta E nós seguimos o caminho Tá bom Que eu vou brigar Vou brigar uma porra Aí ele veio Correndo atrás do busão Batendo Ei, filha da desgraçada Aqui, ó Pegando a minha Tombrex Filha da puta Aí o motorista Sai todo mundo No busão Dando risada Aí o pessoal Colocou a cabeça pra fora Falei, filha da puta Funqueiro Noi, desgraçado Ladrãozinho Cheira cola Aí eu vi funk Na casa do caralho Filha da puta Comprofone Seu filho terrorista Pessoal começou a gritar mesmo Falei, não, mano Como é que pode, porra Todo mundo sofrendo Aqui um calor desse Todo mundo com a mente apertada Já o cara Vem tocar fone Dentro do busão Aí eu não me aguentei não Olha que o motorista Faz cena de filme Isso ele não acredita Mas é verdade Olha que o motorista Abriu a porta Ele já tava ali, né Falou, vamos Falei, vamos Sobeu uma pesada Nas caixas do pit Invoquei o Invoquei o Dragão Branco Jean-Claude Vandome Aí ele caiu lá No gramadinho Ali perto do ponto Aí eu falei Vai motorista Fecha, fecha Motorista Fechou Vazou, porra Tá bom que eu vou Uma desgraça É isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E nós estamos juntos Essa história foi ontem Segunda-feira Hoje é terça Foi ontem Não tem como não Tem que respeitar os outros Tem que respeitar O cara pega um caixa de som E fica Ainda ele colocava aqui Ele colocava aqui Pra sair mais barulho Eu falei Uma porra Sorte que eu não estava Com o barco Exu Caveira Quem não sabe Eu consigo invocar ele Aí eu invoco O barco Exu Caveira Aí ele Fica na minha cabeça Aí cria raízes No meu globo muscular E aí a gente Toma conta Minha cabeça Entra pra dentro Da barriga E essa cabeça Que vira Minha cabeça De verdade E aí Pega fogo Tipo Motoqueiro fantasma Aí eu fico Metade ser humano Corpo de ser humano Com a cabeça Do barco Exu Caveira Da desgraça Pega no fogo Aí eu tenho uns poderes Que vocês não estão nem ligados Tem o poder do 999 Que aí vira Meia 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 Que eu invoco Seis satanás Aí o barco Da hora O bagulho é doido Eu sou doido mesmo Então é isso Tamo juntão Deixa o like no canal Se inscreve E bum bum O que eu ia falar mais aqui Porra Eu esqueci Mas é nóis Tamo junto Tamo juntão